O que é o Brasil? O magnifique bal, magnifique! C'est bien dommage de terminer un superbe point. C'est bien dommage de terminer un superbe point. Alors que l'on joue depuis 8 minutes. C'est bien dommage. 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 C'est bien. C'est bien dommage. 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 Ela jogou muito longa, mas Leila Meski é partida. Escri, que é uma mulher jovem que ganhou bons resultados na superfície, especialmente na Austrália, em Auckland. A Austrália, a Austrália. A Austrália, a Austrália. E você pode jogar com esses riscos. Primeiro serviço. A Austrália! A Austrália! Algumas f 힘ch naturais. Algumas fichas plan ص2020, O que é que ela trouxe... Monika Celes, serre. Oh, là-bas, là-bas, à nouveau super ! Et toujours autant de puissance. Aïe, 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 qu'elle s'est ! Oui, faute, mademoiselle Paretz, 76. Volet facile, elle avait fait le plus difficile, la soviétique, pour... ... 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 E aqui é o que é feito De ser acharnado Ao servi de Leila Mechki Ela é menada 5-4 E aqui é esse o homem Agora por normal Vamos lá. Vamos lá. Quando ela passa na bala, 30 e 15. O que não é mais fácil para ela desde o começo da reunião. Mais para colocar o outro, será difícil. É bem jogado, ela entra dentro do jogo. É bem, ela tem que sair do jogo, e também... ...de a condamnada no jogo decisivo, mas ela é menada 3 a 0. E você tem razão, Dominique. Não tem a condamnado. As cinco primeiras jogadoras mundiales. Se lembram, se lembram, aproveitar o final da vantagem... ... ... Magnifique! Oh, que legal jogador! E boa antecedência! 4-3! 5-3, Mademoiselle Sellers! 6-3, Mademoiselle Sellers! 7-0 ... Ms CỰCAN Marinaders! 8-1, Ind Auditorquinho 11-4, Mademoiselle Sellers! Excepcional! Excepcional! E voltar a 5 jogos a 4. 5 jogos, 5 pontos a 4, perdão. Aie, 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 aie! Ela queria raccourcir l'échange. Leila Mechki. E aie, 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 aie! Aie, aie, aie! Aie, aie!